É isso aí galera, vamos para mais uma aula aí em emersonbrasamusic.com.br Com banjorim zero bala aqui rapaziada, beleza? Esse banjorim aqui tá vendido, vai pro Texas, se eu não me engano é Estados Unidos, né? Texas Beleza? O parceiro comprou já um banjo comigo e agora esse banjorim aqui Beleza? Levei ele lá na casa da esposa dele lá na Paulista, ele tá viajando pro Texas essa semana aí Esqueci o nome dele, mas já tá vendido Se você quiser encomendar um desse aqui, só dá um toque aí, beleza rapaziada? Som alto hein? Não, não consigo evitar Seu amor se faz presente em minha mente Não é fácil de viver sem teus carinhos Sei, que não é fácil de viver sem teus carinhos Porque eu ia eliminar o que ia ser um sujeito Por ter medo de tentar de novo É que o amor tem que pedir pra gato Porque eu estou tanto machucado A última moça me fez sofrer um bocado E mas que já é o que o corpo fechado Tanto é assim Meu coração que bate mais forte Mas com os pés no chão Só pra contrariar Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Nas filhas na portada Olha aí Só pra contrariar Usa a cara na janela Só pra contrariar Ela rindo a irmãozela Beleza rapaziada Toquei aqui uma sequencinha de ré maior Pra vocês tirarem Só pra contrariar E a outra segunda vez Fiz só um trechinho da música a segunda vez Pra vocês verem que o início é aqui Trinta e dois Que é o lá E o quarenta e quatro Que é o fa sustenido Batida de parte do alto Que eu já passei pra vocês Voltou uma casa Mi menor E o lá com sétimo Beleza? Tem essa passagem também Vai lá Se liga aí Treina aí Vou estar postando novamente Outro vídeo aí Valeu!